Exatamente, Marcela. É claro que há uma revolta, né? Depois de tantos anos esperando uma condenação, essa condenação veio e de repente a pessoa que está presa ali, no outro dia praticamente, pouco tempo depois, já volta para casa. Mas como advogado também, o Valério entende isso, né? Sabe que é uma brecha na lei, a pessoa pode pedir esse recurso, o advogado no caso. É isso mesmo, é uma mistura de revolta, mas também de compreensão de tudo que está acontecendo. Como é que é isso, Valério? Bom dia. Bom dia. É claro que como familiar, a gente quer que eles cumpram a pena o mais rápido possível, né? Mas a gente sabe que, via de regra, os condenados, é importante esclarecer essa população, né? Eles continuam condenados, né? Quer dizer que essa condenação caiu por terra? Continuam condenados, né? O momento crítico era esse, né? E foi vencido. A questão é que, geralmente, os condenados têm direito a um recurso, né? Existe a discussão sobre se os condenados pelo tribunal do júri, né? Condenados por assassinato, podem começar a cumprir suas penas imediatamente. Ou seja, saiu ali do julgamento, o júri decidiu que está condenado, dali mesmo já é preso, como aconteceu nesse caso. Isso. O Código de Processo Penal permite isso hoje, mas existe a discussão se isso é constitucional ou não. Então, está sendo julgado pelo STF. O STF, até agora, o placar está 4 a 2 pela possibilidade de cumprimento imediato da pena. Acredito que esse vai ser o entendimento do Supremo. Tanto é que, no caso da Boate Kiss, não sei se aconteceu a mesma coisa. Eles foram condenados, depois começaram a cumprir, conseguiram abrir as corpos, e o STF mandou eles continuarem cumprindo. Por isso que o Ministério Público entrou com uma petição lá no STF, pedindo para que seja revogada, se eliminar, que deu a liberdade para o Sampaio, né? Mas, em último caso, esse recurso dele não demora para ser julgado. O MP já recorreu das penas, inclusive, para tentar aumentar as penas. E acredito que já, no ano que vem, se esgota esse recurso dele. Importante que o Tribunal de Justiça mantenha a condenação. Importante ressaltar também que desembargadores não podem mudar o veredito do júri. Se o júri falou que está condenado, o desembargador não pode falar que é inocente. Eles podem, no máximo, mandar ter outro júri, caso tenha tido algum defeito insanável, coisa que não aconteceu. Teria acontecido isso se naquela oportunidade que o jurado saiu do hotel, se a gente tivesse continuado, né? Por isso que a gente dissolveu naquele momento e foi ter outro julgamento. Então, nesse caso, a tendência é que a condenação deles seja mantida pelo Tribunal de Justiça, e eles voltam para a cadeia para cumprir suas penas. Marcelo tem uma pergunta. Oi, Marcelo. Falando sobre as penas que foram estipuladas pelo juiz, o Maurício pegou 16 anos, o Ademar também 16, os outros dois condenados 14, e tivemos um dos réus absolvido, que foi o Djalma. Queria saber, do Valério, o que ele achou dessas penas? Ele já adiantou que o MP vai recorrer pedindo um aumento, mas ele, como filho também do Valério Luiz, o que ele achou aí desses 16 anos para o mandante e para o atirador? Marcelo está reforçando aquilo que a gente, eu posso falar, porque eu estive com você na sexta-feira, que a gente conversou, com relação às penas. 16, 14 anos, como filho, como alguém que trabalhou ali também como assistente da acusação, é uma quantidade de tempo suficiente, por mais que o Ministério Público já tenha dito que vai recorrer isso também, pedir um tempo maior, qual é o seu entendimento a respeito dessas penas? Olha, homicídio qualificado, que é o pelo que eles foram condenados, a pena é de 12 a 30. Então, penas de 14 e 16 estão próximas do mínimo, né? Então, a gente achou realmente uma pena branda, o MP recorreu para o Tribunal de Justiça, a gente... Já recorreu. E a gente espera, sim, que no julgamento dessa apelação, as penas possam ser aumentadas, porque a brutalidade foi enorme, as circunstâncias do crime realmente mostram pessoas de uma periculosidade alta, de um nível... Porque uma coisa é um homicídio ser cometido, nada justifica o homicídio, mas uma coisa é um homicídio cometido num momento ali, de um calor e tudo, outra coisa é um homicídio planejado da forma como foi, de uma forma fria, de uma forma covarde. Então, a gente espera, sinceramente, que os embargadores do Tribunal de Justiça aumentem, sim, essas penas. Marcelo? Ô, Natália, eu queria saber do Valério sobre a possibilidade, mesmo que remota, de uma anulação do júri. Isso porque, na semana passada, nós mostramos aqui uma entrevista do advogado de defesa dos acusados, de quatro, cinco acusados, dizendo que pediria essa anulação. Ele alegou que o interrogatório do Marcos, que estava em Portugal, teria sido ilegal. Como é que está essa questão aí? Existe essa possibilidade ou não? Você acabou de falar de, quem sabe, uma possibilidade de anulação do júri. O doutor Ricardo Naves, na semana passada, antes mesmo de tudo acabar, disse que não concordava muito com esse depoimento do Marcos, por videoconferência, que isso só se justificaria se estivéssemos, por exemplo, no auge da pandemia, enfim, que ele deveria estar aqui de forma presencial, que isso poderia ser anulado, enfim. Você acredita que eles podem pedir a anulação desse julgamento e pedir um novo julgamento? Olha, pedir, eles podem pedir o que eles quiserem. Mas o júri não vai ser anulado por isso, mesmo porque o júri poderia ser anulado se não tivesse deixado o Marcos falar. Porque o interrogatório é um ato de defesa do réu, seja como for. Tanto é que ele apareceu lá e negou tudo. Então, foi uma tentativa de defesa dele. Então, se não tivesse deixado o Marcos falar, a defesa do Marcos poderia alegar cerceamento de defesa. Então, não é possível um julgamento ser anulado porque o réu apareceu para se defender. Então, muito pelo contrário, o julgamento foi muito leniente com a defesa, inclusive. Falaram o que quiseram, acusaram todo mundo de crime, acusaram o Ministério Público de crime, acusaram a polícia de fraudar a prova, falaram coisas do meu avô ali, sobre a família do meu avô que não estava nos autos em lugar nenhum, inventaram um monte de coisas. Então, usaram o que podiam e o que não podiam para a defesa de seus clientes e, ainda assim, perderam. Ainda assim, eles foram condenados. Então, é o que mostra que o arcabouço das provas ali realmente era pela condenação. Obrigada, Valério, pela entrevista, pelas informações. Só reforçando aqui, Marcelo, que o mesmo advogado que representa o Maurício conseguiu esse habeas corpus, também fez um pedido para os outros dois réus, que no caso são o Ademar e o Urbano, e eles ainda aguardam essa resposta da Justiça para saber se eles também podem voltar para casa.